Música Primeiro a gente entende e a gente acompanha algumas experiências do Ministério Público como um parceiro, como um instrumento, né? Ele dispõe de vários instrumentos para garantir a exigibilidade do direito humano à alimentação adequada. A gente já tem muitos avanços nessa área, mas ainda permanece no Brasil questões estruturantes que causam a violação desse direito. Então a gente vê o Ministério Público como um parceiro importante, tanto para atuar em causas estruturantes, em casos concretos, como também em ações emergenciais. E a gente tem, inclusive, experiências do Ministério Público incidindo em políticas públicas. A gente tem casos em Alagoas, por exemplo, que o Ministério Público entrou como ação segunda pública para garantir políticas públicas municipais para uma comunidade urbana afetada pela extrema pobreza. Então a gente vê o Ministério Público. Ele pode atuar tanto no meio rural, contribuindo com uma forma de produção de alimentos mais sustentável, mais saudável e também no meio urbano para contribuir para as pessoas que os seus próprios meios possam estar consumindo alimentos também sustentáveis, saudáveis e adequados. A gente vê o Ministério Público.